Esse é um texto da escritora Isa Flor sobre o caso Henri Borel. Onde vamos parar? É difícil manter o equilíbrio e vibrar paz o tempo inteiro quando casos como esse acontece. O que essa criança fez de tão grave para merecer pagar com a vida? Nada, porque não existe motivo nenhum nesse mundo que mereça ser pago com a vida de alguém, principalmente com a de um inocente. Como podemos acreditar em uma humanidade em evolução quando os que deviam amar, cuidar e proteger são os mesmos que torturam e matam? Quanta covardia nesses dois zumbis inconscientes e carregados de trevas que mais cedo ou mais tarde vão ter que acordar para pagar o preço, porque a única forma de pagar o mal é fazendo o bem. Mas isso só acontece quando atingimos a consciência. Eles tiveram uma escolha para nunca esquecer que fizeram a pior. Sugeram as mãos com o sangue de um inocente. Isso não vai ficar impune. Que a justiça seja feita. Isso é mais um alerta para pais e familiares redobrarem a atenção. Criança não mente. Acredite em seus filhos. Crianças são seres de luz e os mais próximos da verdade, porque eles ainda não foram condicionados a mentir. Quando uma criança falar que não quer ficar perto ou que não gosta de um adulto, desconfie, investigue e, principalmente, faça essa criança se sentir segura e merecer sua confiança. Se você vê uma criança ser agredida, denuncie. Não importa se você acha que não deve se meter na vida dos outros. Lembre-se, poderia ser seu filho. Quem ouve uma criança pedir socorro ou omite uma agressão vista é tão culpado quanto o agressor. Não se cale. Você pode salvar uma ou várias vidas. E muito cuidado em quem você confia. Quem matou essa criança foi exatamente quem deveria protegê-la. Mas a pergunta que faço é pra quem sabia, pra quem ouvia e não fez nada. Como vai conseguir dormir hoje? A vida é feita de escolhas e você sempre pode escolher salvar alguém. Vá em paz, príncipe. Você veio e se doou na missão de acordar muita gente por aqui e salvar muitas crianças passando pela mesma coisa que você passou. Onde você está agora é um lugar digno, com uma família inteira te esperando e cheio de amor e felicidade que te negaram aqui. Continue iluminando muitos caminhos dos seres limitados e os perdoe por não terem noção do que fazem. Mas estamos aqui pela justiça. Isa Flor Äs muda de mim Es muda de mim Es muda de mim Legenda Adriana Zanotto